O que eu mais temi já aconteceu, você beijando alguém que não sou eu, um dia a gente iria se reencontrar. Parece que tá bem apaixonada, me viu e deu aquela disfarçada, então pra ele vou ter que me apresentar. Prazer, eu sou um ex apaixonado, eu sei que tô famoso e comentado, é meu aquele número restrito, ultimamente eu só tenho perdido, ela não tem culpa, eu tô errado. Prazer, eu sou um ex apaixonado, das suas brigas eu fui o culpado. Entenda, não é nada pessoal, até desejo o sorte do casal, eu sou só um fantasma do passado. O que eu mais temi já aconteceu, você beijando alguém que não sou eu, um dia a gente iria se reencontrar. Parece que tá bem apaixonada, me viu e deu aquela disfarçada, então pra ele vou ter que me apresentar. Prazer, eu sou um ex apaixonado, eu sei que tô famoso e comentado. É meu aquele número restrito, é meu aquele número restrito, ultimamente eu só tenho perdido, ela não tem culpa, eu tô errado. Prazer, eu sou um ex apaixonado, das suas brigas eu fui o culpado. Entenda, não é nada pessoal, até desejo o sorte ao casal, eu sou só um fantasma do passado. Preciso te falar do que sinto, abrir meu coração. Se não vou ficar louco, não dá pra suportar a dor no peito, tô cansado de sofrer, ela ainda acha pouco. Sei que errei demais, mas eu já paguei o preço. Pede pra ela voltar atrás, a falta que ela me faz, me dói, eu não mereço, preciso. Sem ela eu não vivo, fala pra ela, fica comigo. Preciso do seu sorriso, viver sem ela é um castigo. Preciso do seu sorriso, viver sem ela é um castigo. Sei que errei demais Mas eu já paguei o preço Pede pra ela voltar atrás Volta que ela me faz Me dói, eu não mereço Preciso Sem ela eu não vivo Fala pra ela Fica comigo Preciso Do seu sorriso Viver sem ela É um castigo Preciso Sem ela eu não vivo Fala pra ela Fica comigo Preciso Entre canções que ouvi Entre notícias que li Entre lisadas que dei Na claridade esperei Você não veio Medo ou receio Trajes bonitos modernos Um colorido com vida O apagar de outro mano Eu sei, bem sei, fui traído Mas tudo é beleza Mas vale a franqueza Mas vale a franqueza Eu comunico na terra Espero que neste universo Alguém me queira como eu Faço de mim Faço de mim o que posso E de vocês qualquer troço Pra resolver quanto se engana Entre canções que ouvi Entre notícias que li 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 Se não veio Você não veio Medo ou receio Trajes bonitos modernos Um colorido com vida O apagar de outro mano Eu sei, bem sei, fui traído Mas tudo é beleza Mas vale a franqueza Eu comunico, não peço Espero que neste universo Alguém me queira como eu Faço de mim o que posso E de vocês qualquer troço Pra resolver quanto se enganam O favor Se inscreva Kob rad Indigenous Akei A A A A A Um desejo escondido nos olhos Uma vontade de se amar Um sentimento profundo Tão difícil de explicar Um medo estampado no rosto Uma incerteza no olhar E uma vontade tão louca de se entregar Será que você quer E vai me dizer sim Será que você é Quem eu sonhei pra mim Quero te amar assim Quero te dar prazer Quero você pra mim Porque sou de você Não quero nem pensar Pensar em ti És verdade de mim Sou parte de você Será que você quer E vai me dizer sim Será que você é Quem eu sonhei pra mim Quero te amar assim Quero te dar prazer Quero você pra mim Porque sou de você Não quero nem pensar Pensar em ti Perder És metade de mim Sou parte de você Eu sei mais o que faço Com nossa situação Você saiu da minha vida Pagunçou meu coração Fico por aí sofrendo Tipo pego e me pego bebendo Essa dor não passa Essa paixão não sara É só me lembrar De você outra vez Lá vou eu encher a cara Ai, 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 ai Tá doendo demais A sua falta Se você não voltar Não sei se vou aguentar Essa saudade me mata Ai, 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 ai Tá doendo demais Te esquecer não consigo O tempo não passa A vida já não tem graça Sem você aqui comigo Não sei mais o que faço Com essa situação Você saiu da minha vida Você saiu da minha vida Pagunçou meu coração Fico por aí sofrendo Tipo pego e me pego bebendo Essa dor não passa Essa paixão não sara É só me lembrar de você outra vez Lá vou eu encher a cara Ai, 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 ai Tá doendo demais A sua falta Se você não voltar Não sei se vou aguentar Essa saudade Essa saudade me mata Ai, 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 ai Tá doendo demais Te esquecer não consigo O tempo não passa A vida já não tem graça Sem você aqui comigo Ai, 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 ai Tá doendo demais Tá doendo demais A sua falta Se você não voltar Não sei se vou aguentar Essa saudade me mata Ai, 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 ai Tá doendo demais Te esquecer não consigo O tempo não passa A vida já não tem graça Sem você aqui comigo Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito Oh desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez encanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desce e volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Desce e volta essa solidão Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito Eu também tô passando por isso Ela fez encanto ao feitiço Pobre inocente Pobre inocente Tão inocente Tão inocente Reco. Epanhe a todos Alimenta essa solidão Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Ai, 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 ai Quando você me pergunta Que faço grudada em você Onde você vai eu vou Onde está eu estou Tento disfarçar não consigo Pois todo mundo vê Que amizade, que nada é amor demais que você Esse sentimento que eu trago no meu peito Agora não tem jeito Não dá mais pra esconder Se você quer saber a verdade Pois então vou te dizer Se você quer saber a verdade Pois então vou te dizer Se você quer saber a verdade É amor demais com você Quando você me pergunta O que faço grudada em você Onde você vai eu vou Se você quer saber a verdade Pois então vou te dizer O que sempre carrego comigo É amor demais com você 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 Eu tô sofrendo Eu tô sofrendo Eu tô sofrendo Enlouquecendo de amor Quero teus beijos Teus carinhos Preciso Preciso Teus carinhos Apaixonados Apaixonados Dois corpos Doas almas Não só coração Louca paixão Essa é a nossa paixão Te abraçar Te abraçar Te abraçar Te levar Te levar Comigo Te envolver Te enlouquecer Sem juízo Tá doendo, tô sofrendo, enlouquecendo de amor Quero seus beijos, seus carinhos, seu amor Tá doendo, tô sofrendo, enlouquecendo de amor Quero seus beijos, seus carinhos, preciso desse amor Tá doendo, tô sofrendo, enlouquecendo de amor Quero seus beijos, seus carinhos Preciso desse amor Tá doendo, tô sofrendo, enlouquecendo de amor Quero seus beijos, seus carinhos Preciso desse amor Grupo Momentos, toca com a gente Vem cheio em leite e mel Uma tarde tão triste Que quando voltei Não a encontrei O que fez isso, amor Fiquei tão triste Sozinho e sem ti Estou sempre chorando Tristeza sem fim Você não vem, amor Eu sigo a procurar Até você Eu encontrar Tchau! 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 Tchau!